Quando te vi Me encantei Na ginga, jeito que nem sei Que coisa linda essa menina Senti no vento seu perfume Inebriado no vijumbri Qual o seu nome? Quem é você? Quando te conheci Desencantou minha ilusão Agora eu vejo quem não é Doce miragem da paixão Doce miragem da paixão Me encantei Na ginga, jeito que nem sei Que coisa linda essa menina Senti no vento seu perfume Inebriado no vijumbri Qual o seu nome? Quem é você? Quando te conheci Quando te conheci Desencantou minha ilusão Agora eu vejo quem não é Doce miragem da paixão 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 DoceHHHH Legenda Adriana Zanotto